O Canal Pet quer saber, no seu dia a dia você consegue reservar um tempinho para brincar, passear ou ajudar o seu melhor amigo a gastar energia? Se ele passa muitas horas sozinho e sem atividade, é bom não descuidar de sinais como xixi e cocô no lugar errado e em alguns casos a automutilação. Lia, essa mini maltez muito fofa tem 3 anos. É o segundo animal de estimação de Tiago Pérez que é arquiteto. Há um ano, a cachorrinha que era bem tranquila começou a mudar o comportamento. Quando a gente decidiu trazer ela para cá, ela estava num momento muito particular dela que ela não conseguia se relacionar mais em casa. A gente teve um filho e ela começou a ter muito ciúme e a partir desse ciúme ela começou a se morder, não queria comer. Realmente ela estava muito mal. Foi quando ele decidiu matricular Lia numa creche. A gente passou por uma avaliação com os veterinários. Foi que a gente percebeu que era uma oportunidade também dela ter relacionamento com a própria raça dela, com outros cachorros, com a espécie em si. De lá para cá, ela voltou a ser a Lia de antes. A primeira alimentação dela melhorou, ela começou a comer regrada. Isso ajuda não só a qualidade de vida dela como a nossa, porque a gente fica preocupado quando o animal não come. Depois a questão do desenvolvimento dela. Ela chegava em casa, ela queria brincar, ela não ficava só dormindo. Porque como ela gasta muita energia aqui, ela já chegou a esse pique em casa. É como se tivesse regularizado todo o processo dela, isso foi muito bom. Antes ela não queria nem estar no mesmo ambiente que ele estava. E hoje, por exemplo, ela já chega perto. Obviamente que ele vai atrás dela, quer correr, quer brincar, quer puxar o pelo. Ela fica um pouco receosa, mas já cria uma certa interação que antes nem tinha. Na casa de Jacqueline, primeiro veio o Bob, esse labrador gigante, mas que não se dava muito bem com outros cães. Foi com a socialização na creche que ele mudou o comportamento. Hoje convive super bem, até com a irmã Lilica, que foi adotada pela família. Ele abraçou ela com muito... ela faz ele de gato sapato. E eles gostam tanto que já sabem até o dia que vão para a creche. Eles já acordam atinado, comem rápido e ficam na porta de casa esperando a gente abrir a porta do carro para eles entrarem. Eles já sabem? Já sabem, com certeza. E no dia que não vem, eles ficam de calundu em casa. Fernanda, que é filha de Jacqueline, também adotou um cachorrinho. Assim como o Bob e Lilica, Panqueca também adora o dia na creche. Bom para os pets e para os tutores. De tudo fazem um pouco. É natação, é danação, é virarem empanado porque é areia, é grama. Então é muita diversão e eu fico muito feliz por eles estarem aproveitando o dia dessa forma. Carol é coordenadora do Day Care e explica como funciona o serviço. O cão, quando ele vem pela primeira vez, a gente faz a adaptação para saber a que grupo ele pertence, qual o tipo de energia que ele tem, o que é que ele necessita realmente dentro do Day Care. E se realmente é o Day Care que ele precisa. Às vezes nem é o Day Care, às vezes é um adestramento, às vezes é um pouco mais de contato com os tutores. Então tudo isso a gente vê nessa adaptação. Mas atenção! O serviço não exclui o papel dos tutores. Por isso que é importante estabelecer uma rotina para o cão de vir para cá, mas que ele não venha todos os dias. A gente funciona de segunda a sexta, onde os sábados a gente tem capacitação com as meninas que trabalham como monitoras e manutenção da área também. Então eles vindo pelo menos duas vezes a três vezes na semana é essencial. Porque não adianta nada eles delegarem isso para a gente e não ter a resposta em casa. Então não adianta nada porque vai praticamente anular o nosso trabalho. Então a gente meio que passa exercícios para eles fazerem em casa e eu até peço para filmar de vez em quando para saber se está fazendo mesmo. Aqui não é só diversão por diversão. Tem toda uma estratégia para desenvolver os cães. A gente tem três texturas, que é o cimento que fica lá dentro, temos a areia e temos o gramado também. Para que ele desenvolva todos os instintos e técnicas de todo, para ele ser cachorro de verdade. Então a gente também tem o trabalho externo, onde ele além de socializar com os outros cães, ele vai socializar também com o ambiente. Que toda terça-feira a gente chama que é terça-feira é o dia de praia. E aí a gente leva eles para a praia, passa uma hora e meia mais ou menos e depois retorna para fazer as atividades aqui. Para melhor aproveitamento do tempo, os cães são agrupados por energia e não por porte ou raça. Tem cães grandes que não gostam tanto de correr ou brincar muito. Tem aqueles mais lentos, né? E tem outros que não. Tem outros que realmente têm muita energia. E tem pequenos que têm muita energia também. Então cães de grande porte podem sim ficar com os pequenos. E fique atento, porque para ter acesso ao serviço é preciso atender alguns critérios. A gente tem a V10, raiva, giardia e gripe, que é o protocolo fechado que a gente pede, né? Para que o cão esteja aqui em sintonia com os outros cães, né? E também o antiparasitário e o vermífago sempre em dia. O Day Care, ou a creche para pets, como muitos chamam, é uma alternativa super indicada para você que passa boa parte do dia longe do seu amigo. O veterinário alerta para alguns sinais que podem indicar que eles estão precisando do serviço. Lambeir nas patas insistentemente. Alguns até chegam a arrancar até o próprio pelo, se coçando, arrancando o pelo. Fazer as suas necessidades em locais não... Ele já foi educado a fazer no tapetinho, está no lugar certo. Daqui a pouco ele começa a fazer na cama, no chão, no sapato do pai. Ruindo o pé da mesa. Então, essas características, esses sinais podem ser já um indício de uma ansiedade e você deve tomar uma providência, né? E quando o assunto é ansiedade, é importante observar esse ponto antes mesmo de escolher a raça para criar. Uma altez, por exemplo, é uma raça que ela tem uma predisposição a ter ansiedade. Então, se você vai adquirir um altez, tem que prestar atenção que ele pode vir a desenvolver a ansiedade mais facilmente do que outra raça. Do que, por exemplo, um budogue francês ou um Rottweiler. Agora, claro, tudo vai depender da genética dele, do jeito que você vai criá-lo, educá-lo, principalmente nos primeiros meses de vida. A criação do animal também pode influenciar diretamente nessa ansiedade. Se o pet perceber que ganha sua atenção toda vez que faz algo errado, ele vai continuar agindo assim. Você tem que procurar entender o sinal dele e interagir inteligentemente. Se você acha que deve interagir, como interagir, na hora de interagir, no dia a dia você vai dosando essas suas intervenções. Como você intervir, da melhor maneira para que ele crie e cresça um animal educado. Então, seu pet anda apresentando alguns desses sintomas? Será que não está na hora de socializar? A gente vê a satisfação, a gente vê o bem-estar, tanto na cara do tutor, quanto no rostinho deles. E a gente acaba se apegando também, né? E a gente acaba se apegando também, né?